é hora de simoneto aqui no programa e essa semana não poderia ser diferente nós vamos falar das crianças não é estamos no mês das crianças hoje eu e joão nós temos um convidado que é o marcelo vamos apresentar o marcelo joão vamos aqui meu parceiro de jornada nosso gerente da loja aqui da plínio não é então fazer cliente está nos assistindo aí vem tomar um cafezinho com a gente vai conhecer o marcelo vai fazer negociação aí com vocês então por isso que é bom a gente trazer esse equipe aqui porque quando fala em negociação com vocês dois é isso aí é isso aí eles é que são os malvados favoritos da gente isso mesmo gurias me digam uma coisa hoje a falar de parto infantil não é qual é a importância do parto infantil quando o simoneto pega um projeto sim é muito importante porque é tem toda essa questão de cada vez mais né fica mais perigoso a criança sair para a rua os espaços hoje são perigosos pessoal está super conectado as crianças desde pequenas já estão conectados então o quarto ele acaba virando um ambiente lúdico sim e que vem para contribuir com o desenvolvimento da criança é um dia da criança hoje exatamente todo estímulo né toda a parte cognitiva da criança se não tiver um ambiente estimulante isso pode ser prejudicial então a simoneto além de fornecer um móvel durável bonito seguro que é muito importante que elas pensam em tudo na hora do projeto justamente né o uso da criança na relação dela com o ambiente é totalmente diferente do adulto claro então a gente toma todo um cuidado para que os móveis sejam funcionais extremamente seguros duráveis para os da criança sim e o que antes era usado só à noite só para dormir hoje não a criança usa da manhã à noite o quarto não é e como vocês disseram sem vários estilos aqui ó gente olha o que é a gente pegou como exemplo esse dormitório aqui que tá uma graça que eu acho que é o sonho de qualquer criança não é é isso aí o marcelo conta pra nós aí vamos lá exatamente esse dormitório aqui ele foi pensado justamente pra isso né ele dá total autonomia pra criança pra que ele possa brincar no quarto e passar o dia inteiro aqui né tendo atividade interagindo com o ambiente né então aqui foi pensado numa cama montessoriana né onde dá total autonomia a criança não cai não tem perigo o pai fica tranquilo despreocupado né assim como a bancada que tem essa regulagem de altura eu achei o máximo é fantástico que não perde né à medida que vai crescendo tu vai regulando conforme a altura e fica ergonomicamente bom né porque tu não precisa chamar o técnico nada é super prático a pessoa mesmo regula não é a medida que a criança vai crescendo olha que bacana isso aqui é super prático é fácil não requer chamar técnico ou fazer nenhum tipo de modificação que vá causar algum transtorno no dia a dia então assim crianças de 5, 6, 7 até 10 anos consegue utilizar a bancada tranquilamente só fazendo a regulagem de altura então ele foi pensado justamente pra isso né a simonieto ela não ela não trabalha com móveis planejados são móveis sob medida não é eu queria que vocês explicassem qual é a diferença entre um e outro o Marcelo que é especialista é uma pergunta excelente porque é a dúvida de várias pessoas exatamente às vezes as pessoas confundem né o móvel planejado na realidade ele tem a parte que é um modulado né que são módulos e tem sob medida onde esse moneta entra nesse quesito né sob medida indústria né com acabamento que vem de indústria né João então te dá uma garantia e te dá uma segurança muito grande pro cliente né porque o acabamento ele vem de fábrica sim porque o planejado tu não consegue preencher todos os cantinhos não é fazer um aproveitamento total da do ambiente não é com sob medida vocês conseguem isso sob medida a gente nos permite né criar e elaborar esses quartos onde tu vai conseguir não aproveitar só na infância mas também na juventude às vezes até como adulto né só substituindo a cama por exemplo sim até porque eles são muito duráveis não é isso até vem contra simoneto porque o cliente fazer um quarto bom vai demorar porque ele consegue levar por muitos anos na realidade exatamente a durabilidade a gente tá falando de 20 25 anos né João e vai da infância até a juventude até a adolescência para poder aproveitar um dormitório como esse e essa pergunta sobre a questão de sob medida o Marcelo já tá craque de responder porque é uma dúvida realmente muito comum e é um grande diferencial que você tem a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença é a possibilidade de a gente aproveitar cada milímetro do espaço uma coisa muito importante né principalmente em Porto Alegre os espaços hoje eles acabam ficando mais reduzidos é uma tendência então ele precisa ser melhor aproveitado então quando tu opta pelo sob medida em vez de um modulado né um planejado com corte já pré-determinado tem uma vantagem que cada centímetro do seu ambiente ele pode ser aproveitado da melhor forma né olha que bacana também essa iluminação aqui pra leitura então uma leitura de noite antes de deitar pra tranquilizar a criança muitas vezes né uma luz de leitura dorme é que ele tem um mundinho dele né tá protegido e me diga uma coisa que eu acho que quem está nos assistindo deve estar pensando tá mas esse quarto foi todo projetado ele tá lindo dá pra criar mil coisas mas eu não tenho um arquiteto e eu quero um quarto dos sonhos a simoneto projeta também esse quarto projeta nós contamos com design de interiores né que são totalmente capacitados pra estar entendendo as necessidades do cliente e vamos usar toda a identidade na hora e fazer do quarto infantil um sonho mesmo exatamente são muitos projetos pra crianças aqui na simoneto é um ambiente muito procurado então hoje a gente tem uma série né tem um catálogo o próprio showroom né tanto aqui na Plínio quanto na Ipiranga cada showroom tem pelo menos dois ambientes infantis aí pra estar mostrando pros clientes e inspirando mostrando a capacidade das coisas que a gente consegue fazer pois é além desse ambiente que nós estamos tem um outro ambiente que vocês estão vendo agora aqui nas imagens não é um outro ambiente infantil tem também umas são tipo umas casinhas não é aquilo da brinquedoteca mas até dá pra botar no quarto grande dá pra botar no quarto grande e o Magana da Simoneta é justamente isso a gente consegue personalizar de acordo com a necessidade de cada cliente claro, isso é claro então livros, brinquedos a gente está criando um espaço específico pra aquela necessidade exatamente né, e o ambiente sob medida ele estimula a organização da criança também com certeza ela tem um espaço pra ela né, cada coisa o seu lugar né, então fica realmente não só um ambiente pra ele criar né, pra ele se desenvolver mas também já pra ele se organizar e isso é muito importante conforme a gente vai, a criança vai evoluindo mas sem dúvida gente, então hoje o recado é esse, cuidem das suas crianças, deem o melhor pras suas crianças e com certeza isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento, no crescimento e a Simoneta está aí preparada com profissionais extremamente capacitados pra viajarem nos sonhos dos seus filhos e fazerem ambientes lindos e também pra prédios, pra condomínios, a Simoneta faz brinquedotecas seguras porque hoje a maioria dos condomínios tem brinquedotecas não pode ser só um espaço vazio de brinquedo, mas tem que ser um espaço funcional e a Simoneta está aí pra isso é só dar uma chegadinha aqui nesse showroom incrível da Plinio Mall que tem estacionamento, um ambiente super seguro é um passeio bem bacana também pra final de semana aqui na, bem na altura, no coração da Plinio Brasil super fácil de acessar e também na Avenida Ipiranga semana que vem tem mais Simoneta pra vocês aqui na Avenida Ipiranga